E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer uma super concessão aqui na nossa cidadela. Eu acho que vai ser até uma das maiores concessões que eu já fiz aqui. Eu vou construir uma catedral, que a gente vai fazer um novo local de encantamento e também vai ter o clérigo, pra poder fazer as trocas. E depois também eu vou curar um aldeão zumbi. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu vou fazer a concessão. O que o cavalo tá perturbando aqui, ó? Tá olhando pra cima igual um retardado. Ah tá, eu acho que ele tá olhando lá pro câmera. O câmera tá com um cenoura na mão. Pera aí, vamos vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui em cima desse mais alto aqui pra poder mostrar mais ou menos onde vai ficar. Vai ser bem ali, ó. Bem naquela direção onde tem aquelas terras ali. O negócio vai estar sinistro aqui hoje. Então segura aí e bora lá. Eu já tinha deixado algumas coisas aqui preparadas. Inclusive eu fiz até um vídeo no vídeo passado que a gente... Eu fiz os preparativos aqui da construção. Só que antes de tudo eu ainda tenho que ir lá buscar a fruta couro. Pera aí, deixa ele dormir. Ô, o maluco tá aqui deitado aqui na minha cama. Fica aí, eu vou lá primeiro. Será que eu consigo voar daqui? Pera aí, deixa eu tentar. Quase, quase... Sempre dá dano, né? Não adianta. Eita. Tá, beleza. Vamos... Vou lá no fim. Pera aí. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Tudo certo. Tá, vamos aqui. Apertando o botãozinho. Abre o nosso portal. Esse portal não, o elevador, né? Aperta esse botão aqui. E... Foi! Isso aí. E chegando aqui... Eu vou precisar da fruta couro pra poder fazer a haste da extremidade. Que é... Precisa dela pra fazer. Deixa eu comer aqui primeiro e vamos lá pro portal. Aqui. Deixa eu jogar a perola do fim ali. Foi! Beleza. Tamo dentro. Eu já trouxe a Elytra pra poder voltar. Voltar pra casa depois, senão eu não vou conseguir. Porque esse portal aqui que tem aqui a gente destruiu pra poder matar o Wither. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse baú. Ou aqui no do fim, não. Acho que eu não deixei nada aqui, não. O Wither tinha destruído tudo esses negócios aqui. Mas ainda bem que aqui tem bastante de fruta couro aqui, ó. Tem um... Sobrou um monte de... De planta aqui. Eu não sei se isso aqui é uma planta ou é uma árvore. O que que seria esse negócio aqui? Mas enfim. Já peguei ali. Vou pegar mais algumas aqui e depois nós vamos partindo. Voltando. Tamo chegando aqui de volta. Agora a única forma que tem que dar de voltar é só com a Elytra mesmo. Deixa eu dormir aqui primeiro que o maluco ainda tava na minha cama. Beleza. O próximo passo agora é eu vim aqui pegar a vareta incandescente. Que ela fica aqui embaixo aqui do nosso negócio de encantamento. Que na verdade não é tão negócio de encantamento assim, né? Só um... Um bolzinho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem 40. Acho que dá pra fazer o suficiente. Agora aqui a gente vem aqui no fornalha. E coloca as frutas couro aqui pra queimar. Pra estourar. Vai virar pipoca. E agora é só vim aqui na craft table e fazer. Tá aqui, ó. Deu de fazer 16. Cada uma faz 4. É isso? Eu acho que é isso. Enquanto isso as outras ficam queimando ali. E depois eu vou precisar fazer mais. Vou precisar de bastante. Eu vou deixar queimando e vou ali trabalhar. Essas asas de extremidade também dá pra achar lá nas end seats. Tem umas que ficam lá em cima, lá nas torres do... Onde tem o super box lá. Só que lá não é... Não adianta eu ir lá só pra pegar isso ali. Também não tem o suficiente que eu vou precisar aqui. E bora pra frente. Agora o próximo passo é só eu arrancar tudo essas terras que tem aqui, ó. Vou tirar tudo. Olha. E é bastante terra. Isso aqui vai dar um trabalho. E vai dar bastante trabalho. Depois eu vou até encantar uma... Uma parte de diamante. Por enquanto eu vou começar assim. E foi. Beleza. Eu já retirei toda a terra ali. Ficou até de ver. Ficou até bonito ali. Tudo pleninho, né? Olha só. Ficou show de bola. Eu só espero que essa área toda que eu planei aqui dê o tamanho certo. Porque eu quero fazer um negócio bem... Bem grande ali. Vai ser uma catedral enorme. Caramba. E deu bastante trabalho tirar toda essa terra ali. Parecia que era pouquinho, mas não. Foi tirando. Lá pra trás tinha mais um monte. Fiz até essa parte de diamante aqui, ó. Com fortuna... Fortuna 3. Inquebrável 2 e eficiência 4. 4 não. 5. Depois também tinha os petregulhos ali. Beleza. Agora eu só tenho que ver aonde é que eu vou... Por onde é que eu vou começar. Porque eu vou começar pela porta. E a porta eu acho que vai ser nessa direção. Mais ou menos pra cá. Lá é a fazenda. Não quero que fique muito próximo da fazenda também. Porque tem mais um monte de plantação pra fazer. Acho que eu vou começar por aqui mesmo. Mais ou menos nessa direção aqui. É, vai ser aqui mesmo. E foi. E foi. Bom pessoal, então a parte estrutural já tá pronta. Olha aí como é que tá ficando, ó. Foi usado muito a pedra aqui. Ainda bem que eu fiz aquele gerador de pedra, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte lateral aqui, ó. Pera aí, deixa eu vir aqui. Olha só como é que tá ficando. Ela foi feita tudo com... Com os vidros... Vidro marrom, né? Tinchido de marrom. Olha essa parte assim. Olhando aqui de lado como é que ficou. As janelinhas lá em cima também. Achei que ficou bem legal aquelas janelas. Deixa eu mostrar aqui na parte de trás, ó. Essa parte de trás aqui também achei uma coisa muito bonita. Eu achei que ficou muito top isso aqui. Nem eu imaginei que ia ficar assim, ó. Ficou muito bonito aqueles vidros ali na junção daquela parede de ardose abissal. Ela é polida, se eu não me engano. É, não. Ela é polida. Ainda bem que eu tinha bastante ardose abissal lá, porque foi usado bastante. Aqui nessa outra lateral aqui também tem outra porta. Ela tem... Eu fiz com três portas. Tem a da frente e as duas laterais. E na parte de trás não tem porta, né? E a parte que eu mais gostei foi essa da frente aqui, ó. Ficou muito bonito. Muito top. Agora eu vou molhar aqui dentro. O teto aqui nessa parte da entrada é com vidro. E olha só como é que ficou aqui. Aqui eu fiz um X de terra pra sabedinha que é o meio desse negócio aqui, ó. Olha que bonito que ficou ali em cima. Depois aquelas lâmpadas vão acender. Vai ficar muito massa aqui. Aqui eu fiz esse X com terra aqui pra eu saber certinho onde é que é o meio. Na verdade não tá exatamente no meio. Mas daí eu consegui disfarçar o negócio aqui. E aqui tem aqui onde vai ficar... É nessa parte aqui onde tem os vidros aqui que vai ficar o autor de encantamento, ó. Isso é bem aqui. Aí depois o próximo passo é a parte pra decoração. Que aqui dentro já tem bastante detalhes, né? Essa parte de detalhes aqui também do teto ficou bem... Ficou bem legal, achei. E bem trabalhoso de fazer. Deu bastante trabalho também. Então tá. Agora vamos partir pra parte da decoração. Essa daqui é a última vez que vocês estão vendo ela assim ser decorada. Próxima vez que já vê ela já vai tá decorada. E fui! Música 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 Agora sim, olha como é que ficou. Ficou muito bonito. A parte da entrada aqui com os tapetes. Ficou, olha... Até eu fiquei impressionado de como ficou. Aí quando entra daí de cara com esses pilar com fogo ali, muito top. Aí tem essa... A parte da corrente aqui onde tem essa... Aste da extremidade foi pra esse que eu usei também. Foi preciso. Tem essas velas aqui também no chão que deu um ar mais sinistro aqui, né? Ah, esses pilares aqui onde tem o fogo aqui eu fiz com quartos. É, pilar de quartos. Aí ao redor eu botei as escadas, né? Aqui tem uns quadrinhos, ó. Que eu botei os quadrinhos pra decorar. É... Deixa eu ver mais aqui. Ah, aqui é a parte da alavanca. Olha só. Se acionar a alavanca, olha o que que vai acontecer. Vai ativar o beacon. Olha que massa. Olha lá em cima como é que ficou lá, ó. Quando o beacon tá ativado, fica girando aquelas lâmpadas lá, ó. Na verdade não é girando, né? É acendendo em formato circular. Daí é que eu botei essa água aqui ao redor também. Pra ficar mais detalhezinho. Aí se quiser vir aqui, ó. Pra botar algum poder, alguma coisa, é só vir aqui. Ficou top. Não, eu acho muito massa aquilo lá, ó. Cada vez que eu olho lá pra cima eu fico impressionado com aquelas lâmpadas lá, ó. Cada vez que ele tá ativado, fica acendendo. E se caso não estiver ativado, ela vai acender normal de noite. Vai ficar sempre acesa de noite, né? De dia ela apaga e a noite fica acesa. E assim apagou, ó. Tem um pistão lá em cima. Depois eu vou mostrar certinho como é que ficou a parte lá de cima. Deixa eu vir aqui mostrar essa parte aqui agora. Ah, e aqui também, deixa eu mostrar, ó. Aqui eu botei essa... Essas plantas aqui que soltam essa... Como é que dizem? Essas partículas. Que ficam essas partículas andando aqui pelo ar, ó. Fica... Dá uma sensação até mais harmoniosa aqui dentro. Eu botei duas. Pera aí. O lado de cá não tem nada de mais, igual no outro lado. E aqui é a parte do encantamento, ó. Quando vem aqui, abaixa esses blocos de ouro. Não serve pra nada, mas é só pra... Pra... Pra deixar o... Mais legalzinho o negócio. Botei também essas duas bigorne aqui, pra já... Quando quiser já encantar. Já... Já boto os encantamentos aqui. Aqui nessa parte mais atrás aqui, eu botei dois baús. Que daí se já tiver algum livro de encantamento, ou encantar que sobrar alguma coisa. Aqui do lado eu botei mais um baú. Se caso precisar, porque geralmente às vezes tem bastante livro. E aqui deixei uma crafting table. Pra... Se precisar fazer alguma coisa, criar algum... Algum item. E aqui tá ficando assim, ó. A cada vez que passa ali, ele vai acionar lá, ó. Já subiu... Fez subir o ouro. Eu botei essa... Esses ganchos com a linha. Aí cada vez que passa, ele aciona aqui, ó. Aí quando voltar, ele faz subir o ouro de volta. Ficou legal, né? Não serve pra nada, mas eu achei... Eu achei que ficou legalzinho fazer aquilo ali. Deixa eu mostrar aqui embaixo como é que fez o circuito aqui, ó. É... O... Desce por ali. Fica bem na... Tá na minha frente esse... Peraí, deixa eu tirar esse... Esse andame daqui. Agora fechou. Ó, fica bem nesse bloco ali, a... O gancho. Que faz vir a energia pra cá. Ele aciona esse repetidor. Que faz... Que dá carga nesse ejetor. Ejetor não, liberador. Tem um item dentro. Ele libera o item nesse funil. Que vem pra esse liberador de baixo. Que ele tá virado com a boca pra cima. Pra dentro do outro funil. Então sempre que tiver um item dentro dele. Esse comparador vai identificar. Que vai mandar a carga lá pros pistões. Deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Aí vem pra cá. Vem, vem, vem. E liga nessa. Na verdade ele manda a carga aqui pra essa tocha. Que faz a inversão de carga. Aí os pistões ali estão agora tão ativo, né. Depois ele faz a inversão de carga aqui. Que vai abaixar os pistões. Que vai fazer recolher os pistões. Aqui eu tive que fazer esse sisteminha aqui. Porque o que é que acontece? O gancho ele funcionou como se fosse um botão. Então... Sempre que apertava. Ele só abaixava. E logo em seguida subia de novo. Então eu tive que fazer esse sistema aqui. Como se fosse uma alavanca agora. Agora eu deixo lá em cima. Na parte de cima. Pra gente ver lá em cima como é que ficou. Como é que eu fiz o sistema ali das lâmpadas. Peraí, peraí. Vamos lá. Pessoal, eu já queria aproveitar e lembrar. Deixa o like zera aí pra nós. Que ajuda bastante. E se caso eu estiver vendo o vídeo que não for inscrito ainda. Já aproveita e se inscreve no canal. Que daí já fica por dentro dos conteúdos que a gente vai trazendo por aqui. Tá. Eu vou começar por aqui, ó. Então é aqui que sobe a carga que dá... Quando aciona aquela alavanca lá, ó. Quando gerar carga, passa aqui por baixo. Que vai fazendo... Vai fazer as cargas subir, ó. Aí sobe até lá em cima. Deixa eu subir aqui pra gente ver certinho. Foi um negócio meio complicado. Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês aqui. Se caso alguém quiser fazer algum dia. Quer ver, ó. Então no caso é assim, ó. Agora a alavanca tá desativada. Então não tem carga aqui. Então deixa eu começar por aqui. Que eu acho que vai ser mais fácil começar aqui por onde tem esse pistão aqui, ó. Ó, lá em cima é aquele pistão que eu falei. Que quando é acionado lá embaixo ele libera. Tá, vamos lá. Então aqui tem esse painel solar. Que ele tá mandando energia aqui pra esse repetidor. Que manda energia pro bloco. Fazendo assim, mandar energia pra esse redstone. E pra esse repetidor que tem aqui, ó. Fazendo com que as tochas se apaguem. Então fazendo assim, de dia, fica apagado as lâmpadas. E todos esses repetidores estão no nível 4. Estão todos assim, ó. Agora como tá de dia, as lâmpadas ficam apagadas, né. E esse sistema que eu fiz aqui é pra tanto de dia quanto à noite. No eu ativar o beacon, elas acenderem. E aqui é assim, ó. Quando a alavanca estiver acionada, esse pistão vai ser desativado. Fazendo com que o painel pare de mandar carga. Acendo assim, liberando as tochas. E desativando também aquele pistão lá em cima. Pera aí, deixa eu lá em cima mostrar certinho como é que ficou. Ó, aí também passa o circuito por aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, o pistão ele tá ativado agora. Aquela, no caso, tá desligado o beacon, né. Ele fica bem em cima ali, ó. O beacon tá lá embaixo, quer ver, ó. Ele fica bem certinho aonde tem o vidro. O bloco de vidro pra poder ser ativado. Aí quando o pistão é desligado, ele liga o beacon, né. E também sobe essa carga aqui, ó. Que é essa tocha que fica mandando a carga lá pra cima. Fazendo a mesma coisa. Quando a alavanca tá ativada, desativa essa carga aqui e também desativa o pistão lá em cima. Eu acho que tá dando mais ou menos... Eu tô tentando explicar aqui, mas eu acho que tá dando mais ou menos, né. Pra entender. É que é meio complicadinho. Deixa eu lá embaixo acionar a alavanca. Alavanca acionada. Ó, vou começar a piscar lá em cima. Vamos lá em cima ver agora. Ó, agora é assim, ó. Agora com a alavanca ativa, a carga passa por aqui. Desativando esse pistão. Que daí para de mandar carga lá pras tochas, né. Aí podendo liberar as tochas aqui. E vai passando aqui, ó. Todas essas cargas. Nesses repetidores tudo com nível 4 pra poder fazer o... O esquema de ficar tirando as lâmpadas. Agora eu vou lhe mostrar como é que eu fiz o sistema pra poder ficar piscando as lâmpadas, né. Ó, começa aqui, ó. No caso a carga vem lá de baixo, né. Vem lá da alavanca. Ela vem pra cá pra esse comparador. Que passa ali também que vai pro... Pra aquele repetidor ali, né. Pra poder mandar a carga pra frente. Daí a carga vem pra cá. Passa por mais esse repetidor. E vem mais pra esse outro repetidor aqui embaixo. Que faz a... A tocha que tá em cima desse bloco apagar. E depois vai mandando a carga pra cá também, ó. Que ele vai energizando os outros blocos também, né. Esses outros repetidores também estão tudo no nível 4. Que dá o tempo certinho das luzes apagarem. Aí vai passando por aqui. Um pro... Um... Tudo um pro outro, né. Passa pro outro lado do... Do bloco também. Chega aqui. Tem mais esse outro repetidor. E volta pra cá, ó. Fazendo assim completar o sistema. Aí depois pra... Vem pra esse outro comparador e vai de novo pra lá, ó. Aí assim vai ficar piscando. Você fica sempre dando esse... Esse tiquezinho de carga ali, ó. Eu acho que... Eu acho que deu pra entender mais ou menos como é que ficou, né. Ah, e tá marrom porque lá é um vidro marrom, né. Ali em cima ali onde tem o... O pistão ali. Ali ficou... Eu botei um vidro marrom. Ó, se desativar... No caso, como se fosse desativar a alavanca. Ele para, ó. Aí para e fica só as luzes acesas. Porque daí esse painel solar já não tá mais mandando carga aqui pra... Pra esse bloco aqui, né. Porque tá de noite, né. Aí já não tá mais mandando carga pra cá. Fazendo com que as lâmpadas fiquem paradas. Fiquem acesas. Fiquem acesas no caso, né. Ó, daí fica assim. Aí quando o beacon não tá ligado, as lâmpadas acendem de noite. E apagam de dia. E com o beacon ligado, né. No caso, com a alavanca ativa. Tanto se for de dia, quanto se for de noite. Ele vai ficar piscando normal. Vai ficar acendendo o... Redondo ali no caso, né. Ao redor do... Do luminoso ali. Deixa eu botar esse redstone aqui, ó. Como se fosse ativada a alavanca de novo. E voltou a funcionar. E voltou a funcionar tudo novamente. Ó. Aí o pistão aqui fica... Recolhido, né. Pra caso de dia. Na verdade o pistão ali é mais pra de dia, né. E aqui em cima fica assim, ó. O pistão ele fica desacionado. E fica passando o... O fecho de luz do beacon aqui. Aí se quiser trocar de cor, né. De botar vidro vermelho, azul. Tanto faz. Aí vai mudar de cor aqui, né. Acho que todo mundo já sabe disso, né. Se botar qualquer cor aqui em cima ele vai... Ele fica a cor do vidro. Deixa eu ver se eu tenho algum vidro aqui. Não, não tem aqui no inventário não. E aqui nas laterais passa o... Os fechos de redstone. Pra poder acionar as lâmpadas, né. E ficou assim, ó. Muito louco esse sistema aqui. Muito louco, meu. Vamos ver aqui de baixo como é que fica, ó. Piscando. Ah, ficou muito legal. Ficou muito bonito isso aqui. Ficou muito top. Beleza. Agora eu vou pra próxima parte. Que é a parte onde o clérigo vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar a casinha do clérigo. Ô, tem uma aranha maluco aqui, ó. Ei, aranha. Sai daí. Tá, o clérigo ele vai ficar aqui. Então, antes eu vou fazer algumas coisas. Aqui, eu vou pegar um pouco de pólvora. Ô, sapo. Olha ali, tá o sapo maluco ali. Hum, esse sapo tá meio estranho, hein. Aqui embaixo. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui os ingredientes que eu preciso. Daí, maluco. De boa aí. Tá de boa. Relaxa, não é tu que vai ficar lá, não. Vai ser outro, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho o ingredientes que eu preciso. Que é o... Ah, tinha uma pólvora aqui também. Primeiro de tudo aqui, eu vou pegar esses frascos de vidro. Eu vou encher de água. Enche aí. Mais, entendeu? Fechou. Vou colocar aqui no negócio de poção. Aí, eu vou pegar olho de aranha fermentado aqui. Aqui, no caso, eu já tenho cinco olhos de aranha fermentado. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, caso alguém não saiba fazer. Ó, precisa de olho de aranha, né? Açúcar e cogumelo marrom. Aí, agora é só vir ali na crafting table. Vem aqui na crafting table e já dá pra fazer, ó. Aqui, ó. É o olho de aranha, cogumelo marrom e açúcar. Aí, é só fazer de boa. Agora, eu vou colocar aqui. Vou colocar os frascos com água. E vou colocar o olho de aranha aqui em cima, na parte de cima, ó. Botar ali. Agora, é só esperar a fermentação ficar pronta. Beleza, ficou pronta. Poção de fraqueza. Poção de fraqueza, a gente já tem. Agora, é só tornar ela arremessável. Então, é só botar o... A pólvora. E fechou. Agora, temos a poção de fraqueza arremessável. Arremessável de fraqueza. Poção arremessável de fraqueza. É isso aí. E agora, o próximo passo é eu fazer a maçã. Fazer a maçã dourada. Então, o que eu preciso é isso. Poção de fraqueza e maçã dourada. Agora, eu vou vir aqui e vou preparar o... O cantinho aqui, onde vai ficar o negócio de poção. Botar esse bloco aqui. E vou botar esse aqui também. Pra depois o aldeão poder pegar a profissão, né? Vou botar a cama pra ele aqui. Aqui, deixa eu ver aqui do lado. Botar aqui, né? Aí, fechou. Vou botar aqui. Agora, o próximo passo é só trazer ele pra cá. Vou botar ele aqui e transformar ele em zumbi. Eu já tô aqui com o aldeão. Vamos, tamo chegando aqui, aldeão. Hoje em dia, acho que todo mundo já sabe. Mas eu vou explicar mais ou menos pra... Porque às vezes tem algumas pessoas que não... Que ainda não sabem, né? Quando tu cura um aldeão zumbi... Ele meio que fica grato por tu ter curado ele. E te dá desconto nas coisas. E é um bom desconto. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou botar ele aqui. Eu vou fazer ele ficar no zumbi. E depois eu vou curar ele. É pra isso que eu preciso daquelas poções ali. Tá, ele vai ficar aqui. Aqui é o cantinho dele. Deixa eu cercar aqui. Botar essas grades aqui. Pra ele não sair depois, né? Botar mais uma aqui. Mais outra aqui. Eu acho que é isso aí, né? E depois eu vou botar mais uma aqui, ó. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Pra poder coisar. Ah! Olha aqui o outro maluco aqui, ó. Veio bem de metido aqui, né? Mas eu vou precisar de um só. Infelizmente eu vou ter que fazer isso. Desculpa, aldeão, mas você vai morrer. Você vai falecer. Já era. Já era, pauldeão. Vai ficar só esse aqui. Eu preciso só de um. Eu preciso de dois. Deixa eu ver agora se tá tudo certo. Vou botar essa grade aqui e vou tirar ele do barco. Aqui, nesse lado de cá, eu vou fazer uma entrada pro zumbi. Ele fica me olhando sério, né? Certo, dá pra estar pensando. O que que esse maluco tá fazendo? Aqui vai ficar a entrada pro zumbi poder entrar e pra poder te atacar. E o zumbi consegue entrar e ele não pode sair, né? Deixa eu quebrar mais esse aqui também. O maluco ali dentro. Só, tipo, só fazendo a exposição dele, né? Deixa eu ver. Eu acho que o zumbi não tem como sair também, né? Eu vou esperar aqui e só esperar anoitecer agora. Vou botar essas andamia e vou ficar aqui em cima. A hora que o zumbi me vê, ele vai entrar ali. Né, o Deo? O maluco tá ali só curtindo, né? Ele deve tá pensando. Puta merda, esse cara vai me sacanear. Puta que pariu, moleque do... Filho de uma... Ó, lá vem o zumbi, lá vem o zumbi. O zumbi tá indo. Ué, por que que não entrou? Entra aí, cara. O negócio, se não fosse pra te entrar, tu entrava, né? Seu safado. Pera aí. Pera aí que eu vou te dar uma mão aí. Vou te ajudar. Vou botar uns blocos de terra aí pra des... Opa, não era aqui. Ali, ó. Vou botar um bloco de terra aqui embaixo. Mas que coisa. Por que que não foi lá no meio? Agora vai, quer ver? Deixa eu botar aqui. Sobe aí. Isso, vai lá. Ah, pega o aldeão aí, ó. Se diverte, vai. Ih, caramba. Matou o aldeão, ó. Estranho. Por que que matou, né? Era pra ter virado zumbi? Nossa, todo esse trabalho pra ele matar o aldeão. Eita. Beleza. Eu pesquisei ali e eu descobri por que o aldeão morreu. É por causa que tem que estar na dificuldade difícil. Então o meu tava no normal. Eu passei pro difícil. Agora vamos ver. Eu até deixei o aldeão lá no barco. E o zumbi entrou no barco e sentou no barco junto com ele ainda. Não tem nem como sair, né? Ah, agora deu certo, ó. O aldeão foi transformado em zumbi. O aldeão está zumbificado. Tá ali dentro, ó. Deixa eu botar uns blocos aqui pra não entrar mais zumbi. Pera aí. Então depois eu vou curar ele e entra zumbi, né? Deixa eu botar outro aqui também. Fechou. Botar a grade mesmo. Deixa eu cercar aqui também pra não vir nada pra cá. Nem um creeper, nem zumbi. Nem zumbi. Pra não ficar me incomodando. Vamos lá, lutando no barco. Deixa eu quebrar o barco. Sai daí. Daí, maluco, tu tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar a poção de fraqueza nele. E dar a maçã. Nossa, ele tá se tremendo tudo. Dando tremelink nele. Agora é só esperar ele ficar... Normal. Virar um aldeão normal de novo. Só esperar um pouquinho. Mais um pouquinho e... Fechou. Nossa, mas ele pegou a profissão ainda que não era pra pegar, né? Era pra pegar de clérigo, maluco. Beleza. Ele já pegou a profissão de clérigo. Deixa eu tirar esse aqui daqui primeiro certinho. Pra deixar certinho. Depois nós vamos ver ali o que ele tem a oferecer. Vamos ver o que tem aí pra nós. Nossa, olha ali. A carne ficou por 26. 26 carne por uma esmeralda. Ou uma esmeralda por... Dois redstone, né? Ah, dá de comprar redstone também, ó. Agora não precisa ficar indo lá minerar tanto assim. Às vezes falta um ou dois e dá pra vir aqui buscar, ó. Pra fazer algumas coisas. Já sei. Eu vou fazer ele ficar zumbi de novo. E eu vou curar ele pra ver se ele melhora mais ainda os preços. Caramba, eu tô estruquendo esse aldeão, né? Ó, ele já virou zumbi e eu vou deszumbizar ele de novo. Deszumbizar, essa foi boa, hein? Inventando o nome. Vou fazer ele ficar normal. Salvar ele. Nossa, ele fica estremendo tudo, maluco. Beleza, fechou. Já virou de novo. Vamos ver se o preço dele melhorou. Ah, antes era 26 carnes. Agora é 20. Ainda bem que dessas carnes tem bastante, né? Tem lá na farm de ouro. Pelo menos agora eu encontrei uma utilidade pra essas carnes. Deixa eu ir lá buscar um pouco pra gente fazer umas trocas aqui. Tô chegando aqui, daí eu venho aqui nesse baú. Esse baú tá cheio, ó. Tem um monte. Vou levar um pouco. Eu vou levar o que eu consegui. Pra poder subir bastante de nível dele lá. Pra gente ver o que ele tem a oferecer nos outros níveis. Ah, vou levar um ouro também. Fechou. Simbora. Daí, maluco. Agora eu trouxe carne pra ti, ó. É, deixa eu ver aqui, ó. É, 20 carnes por 1 esmeralda. Só sair comprando. E vai aumentando o nível dele, ó. Clérigo iniciante. Agora já passou pra clérigo aprendiz. Ah, que massa. Tá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer ele aumentar de nível aqui até chegar no último nível pra ver o que que ele tem lá no último nível. No nível 5. E beleza, tamo quase chegando aqui no... Ó, clérigo mestre. Beleza, chegou no nível 5. Ah, beleza. Ah, o que que é esse aí último aqui, né? Vamos ver o que que é essa poçãozinha que ele tem aqui. Deixa eu ver... O que que é? Frasco de encantamentos. E agora, o que que isso aqui faz, né? Caramba. Frasco de encantamento. Vou ter que ver o que que é. Tá, vamos ver o que que ele faz. Eu acho que não faz nada. Eu não sei o que que ele faz. Deixa eu jogar em alguma coisa aqui. Vou jogar no cavalo. Pega isso aí, cavalo. Opa. Não era pra ir. Era pra jogar. Agora foi. Ele dá XP. Ah, parece que ele dá XP. Vamos jogar no boi. Pega aí, boi. Ops. É, dá XP. Olha, eu realmente não sei pra que que serve isso aqui. Se caso alguém souber e quiser comentar aí embaixo... Mas pra mim parece que só dá... Só gera XP esse negócio aqui. Tá aí, maluco. Pega isso aí na cara, ó. Hihi. Mas então tá. Eu acho que é só pra XP mesmo. E mesmo assim ainda não dá muito. Mas tudo bem. Bom, pessoal. Mas então, acho que por hoje nós já vamos ficando por aqui. É... Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa catedral que eu fiz aqui. Foi... Acho que foi uma das maiores construções que eu fiz aqui. Na... Na cidade dela. Na verdade, eu acho não. Eu tenho certeza. Eu levei quase uma semana pra fazer. Todos esses detalhes. Tinha muita coisinha pra fazer, né? E também eu espero que tenham entendido a parte dos circuitinhos lá em cima. Porque é meio complicado de explicar. Até ter explicado da melhor forma possível. Bom, então por hoje é isso. Se gostaram, sente o dedo no like. Caso não forem inscritos, se inscrevam no canal. Pra ficar por dentro do nosso conteúdo das séries que nós vamos trazendo por aqui, né? Então até a próxima e... Valeu! E aí E aí E aí Amém.